Alguns manifestantes foram levados para esta delegacia na região noroeste de BH. Imagens dos detidos não foram permitidas. Alguns familiares acompanhavam toda a situação. A frente única de advogados da OAB compareceu para dar apoio judicial aos presos. Segundo a PM, foram detidos um casal que estaria incitando a violência e um adolescente de 17 anos, apreendido por portar estilingue e pedras. Além deles, ainda estava Igor Daniel Aguiar, de 29 anos, preso na Praça 7 com um coquetel molotov. As ocorrências vão ser lavradas pela polícia militar, vão ser passadas para a polícia civil. A polícia civil vai adotar as medidas previstas em lei dependendo da gravidade do crime.